A prefeitura tem a obrigação de acompanhar o progresso da humanidade. A prefeitura não é porque é um poder público, ela pode ficar estática. Então ela tem que evoluir com a evolução do mundo, inclusive das novas tecnologias, porque o mundo hoje são de novas tecnologias. Com essa licitação, que o senhor vai homologar aqui agora, a venda dos lotes, nós vamos atingir 46% da área do Polo Tecnológico Sul, ocupada em até 3 anos. Essa é uma grande conquista, isso mostra que o Polo Tecnológico Sul já é uma realidade. E eu gostaria de agradecer aos investidores, às empresas de base tecnológica, que acreditaram conosco nesse projeto. E vamos assinar o ar, do prefeito? Vamos assinar. Vai depender de vocês, sucesso para todos. Com certeza, prefeito. Parabéns a todos. A senhora, a Thalita e todos os senhores que apoiaram isso. Muito obrigado.